Para, para, para tudo! Hoje é dia de festa e a Mariana faz anos! Bora lá cantar os Parabéns à Mariana! Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas! Para a menina Mariana, uma salva de palmas! Tenha tudo de bom do que a vida contém! Tenha muita saúde e amigos também! Ah Mariana, faz anos! Porque Deus assim quis! O que nós desejamos é que seja feliz! Muitos parabéns Mariana! Que tenha um dia excelentíssimo hoje! Muita saúde! Tchau, tchau! Quem fala agora? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto